O primeiro World Heroes foi lançado em 1992 e desenvolvido pelo estúdio japonês AlphaDance, que é mais conhecido como ADK. A empresa até então era nova no ramo e resolveu se aliar com a SNK com o intuito de aproveitar o embalo da mesma, já que essa havia alcançado popularidade devido aos sucessos de Fatal Fury e Art of Fighting. Com isso, ela pôde lançar seus jogos para o Neo Geo e Neo Geo CD e mais tarde para Super Nintendo e Mega Drive. E o resultado foi uma ótima aceitação do público japonês. A premissa do jogo dizia que no ano de 3091, um cientista chamado Dr. Brown havia inventado uma máquina do tempo e a usou para reunir os mais fortes lutadores de todos os períodos da humanidade. E o seu objetivo era conhecer o melhor dentre eles, para que pudesse vencer Giggles, um alienígena que veio do futuro e que estava disposto a destruir a Terra. O jogo continha oito lutadores selecionáveis e um chefe, cada um com seus golpes especiais. E o detalhe é que esses personagens eram baseados em celebridades da vida real, e são eles. Hanzo Hattori Ele é o protagonista da série World Heroes, e foi inspirado no guerreiro japonês de mesmo nome, que foi chefe do clã IGA. Além do mais, compartilha o mesmo nome de um outro lutador de jogos de luta da SNK, o Hanzo Hattori de Samurai Shodown. E para evitar confusão entre os dois personagens, o de World Heroes é chamado apenas pelo seu primeiro nome, Hanzo, que no jogo é um jovem e rigoroso líder do clã IGA, que depois que foi derrotado por Fuma, quando tinha ainda 19 anos, o declarou como seu rival, e prometeu que ele jamais seria vencido novamente. Porém, quando enviado para um mundo desconhecido, ele continuou seu treinamento em busca de atingir a iluminação como um guerreiro. Ele é considerado um rapaz ingênuo e espera se tornar o maior um dia. Kotaru Fuma Como já sabemos, é o maior rival de Hanzo, e foi inspirado no guerreiro de mesmo nome, que era o cabeça do clã Fuma. No jogo, ele é o quinto líder do clã Fuma, e desde que derrotou Hanzo quando tinha 19 anos, os dois foram declarados rivais. Ao contrário de Hanzo, Fuma aceita e adota a nova cultura que vem de fora do Japão, e está animado com a mudança. Inclusive, às vezes se disfarça como um homem de negócios com o cabelo loiro. Rasputin é líder de um culto pansexual localizado na Rússia. Ele também é um feiticeiro com grande conhecimento em magia, e aproveita as lutas para mostrar a sua ideia da quantidade de amor que a humanidade deveria ter. Ele foi feito inspirado em Grigori Rasputin, que era um místico russo, e figura politicamente influente no final do período quizarista. Jeanne d'Arc é a única personagem feminina no jogo, e é uma espadachim do século XV na França. Ela é uma mulher de grande beleza, e percorre o mundo em busca de um lutador forte para fazer dele seu marido. No entanto, a busca passou a acontecer em um período de tempo diferente. Ela foi feita inspirada em Joanna d'Arc, que é tida como uma heroína francesa e santa padroeira da Igreja Católica naquele país. J. Carr é um lutador mongol poderoso, que levou seu exército a inúmeras vitórias. Ele foi feito inspirado no imperador e conquistador mongol Gengis Khan. BROKEN É um ciborgue desenvolvido por Dr. Brawl para os soldados nazistas, e participa do torneio para provar que o poder da ciência é o maior de todos. Ele não foi inspirado por nenhuma figura histórica em particular, mas sim no personagem de anime e mangá, Kinyukuman, de nome BROKEN Jr., que é filho de um nazista alemão, e representava a força da ciência. Ainda assim, o personagem nunca retratou crianças nazistas. Kim Dragon é uma super estrela dos filmes de artes marciais, e sua fama é comparável com a dos grandes cantores, porém ele quer ser um grande lutador. Ele foi inspirado claramente em... adivinha? BRUCE LEE Com a diferença de que ele é coreano, enquanto BRUCE LEE era chinês. Outro detalhe é que alguns de seus movimentos são vagamente baseados no personagem Kenshiro de Rokuto no Ken. MUSCAL POWER Graças a sua força muscular, era considerado o lutador número 1 do mundo de sua época. Ele compete para demonstrar o poder de sua técnica e força. Ele foi inspirado no ícone do wrestling profissional Terry Gene Boller, mais conhecido como Hulk Hogan. GUIGUS É um ser polimórfico que veio do futuro e foi criado por um cientista louco chamado Damo. Ele é enviado várias vezes ao passado para matar qualquer um que cruze seu caminho, com a intenção de assumir a Terra. Sua aparência foi baseado em T-1000 do filme Exterminador do Futuro 2 e sua estratégia para imitar a aparência e os movimentos de qualquer outro personagem é baseado em Shang Tsung de Mortal Kombat. Durante o jogo, os personagens eram controlados com apenas 3 botões, sendo um de soco, um de chute e um de agarrão. E o detalhe é que eles eram sensíveis, ou seja, o poder de ataque era determinado pela intensidade da pressão no botão. O game conseguiu inovar em dois aspectos, e são eles. O primeiro é que seus lutadores tinham a capacidade de devolver a magia, ou seja, se um oponente disparasse um projétil em sua direção, defendendo no tempo certo, você mandava o tal projétil de volta na direção dele, causando o mesmo dano se acertasse que ele causaria em você. E o segundo é que, ao iniciar o jogo, poderíamos escolher entre lutar de forma normal ou em deathmats. E o que seria isso? Bom, no modo deathmats, cada luta tinha apenas um round, e ambos os lutadores compartilhavam uma única barra de energia, onde um lado aumentava enquanto o outro diminuía, ou seja, quanto mais golpes você aplicava no oponente, mais energia você ganhava. E tem mais, o modo deathmats não tinha esse nome só por isso. Cada cenário tinha armadilhas, desde bombas e espinhos, até cercas eletrificadas e serras, onde você podia jogar seu oponente para causar mais dano. Resumindo, jogar no modo deathmats às vezes era mais difícil de conseguir a vitória, entretanto, era bem divertido. O jogo contém também fases de bônus, bem ao estilo de Street Fighter 2, onde primeiramente temos que esculpir com uma figura de um fisiculturista em uma grande rocha, e depois destruir vasos de cerâmica que estão caindo. Em relação ao gráfico, mesmo tendo muitas referências de outros jogos, o jogo consegue brilhar com luz própria, pois os desenhos são bem originais no estilo meio que cartunesco e contendo cores bem vibrantes. Entretanto, tem como ponto negativo as animações dos movimentos, que são um tanto rígidos, o que não dá uma aparência de naturalidade. Um quanto legal são os cenários, que mesmo não estando no mesmo nível dos de Fatal Fury ou Art of Fighting, conseguia convencer com suas cores bem vivas, e também porque cada lutador possui o seu. Já em relação às músicas durante os combates, eles conseguem cumprir seu objetivo de animar a luta. Porém, ela é um tanto repetitiva, o que pode fazer com que enjoemos rápido delas, mas os efeitos sonoros das vozes, golpes e magias são bons. Conclusão A quantidade de personagens selecionáveis no jogo é baixa se pensarmos para os dias de hoje, só que oito para aquela época estava de bom tamanho. O porém, é que a jogabilidade era digamos assim, rasa, pois encontrávamos uma aí que possuía muitas rotinas fáceis de memorização. Inclusive, o chefe final é um dos mais fáceis de derrotar em comparação com outros chefões feitos pela SNK. Entretanto, esse foi apenas o primeiro de quatro títulos desta série, e com certeza o melhor ainda estava por vir. Eu vou ficando por aqui, este vídeo abordou apenas o início da história desta franquia. Então, fique atento aqui no canal que falarei em breve sobre todos os outros. E se você gostou, deixe sua curtida como uma forma de incentivo, porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho para ser feito. E também compartilhe nas redes sociais para ajudar na divulgação, bem como se inscreva para não perder os novos conteúdos. Um forte abraço para todos e até o próximo vídeo.